E aí galera, mais um vídeo que eu tô com aqui de Free Fire Então, esse vídeo a gente vai jogar com um squad aqui Vamos ver o que eles vão falar Eu vou parar de falar porque os caras vão achar estranho e tal Então, eu vou ficar falando só com eles Eu na ranqueada, eu não sou tão bom assim no Free Fire Então, eu vou começar a partir daqui E, vamos lá Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal E também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Bom, então vamos lá, tô começando a partida Ah, quando eu começar, tomara que eu esteja em primeiro na placa Tu vai até cancelar aqui Então galera É tipo, deixa nos comentários Se vocês querem que eu jogue outro jogo e tal Então, eu vou ler os comentários e vou responder Eu vou responder tipo Tá, vou jogar esse jogo, esse aqui, esse aqui Aí eu vou botar ali os jogos que eu vou jogar Eu só vou aceitar seis jogos, hein? Então, já comenta aí rápido Já vai pra baixo e comenta Que jogo, que tipo de jogo vocês querem que eu jogue Menos Fortnite Nunca vou trazer isso pro meu canal Tá maluco? Ou quem é que eu bote Algum negócio que tipo Pogmob Pogmob Pogmob, essas coisas Eu estava Hum, eu estava Então, vamos começar Fala aí Alguém? Alguém me escuta? Alguém fale comigo? Alguém fala? Oi? Alguém? Alguém está na escuta? Ih, ninguém está na escuta? Oi gente, vocês me abandonaram Qual foi? Nossa Me abandonaram Me abandonaram Abandonaram? Não é? Ali Claro O bala Vamos cair aonde? Descarta 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 É uma Text Vamos lá Aqui E... 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 Como eu falei, não sou bom. Caraca. Os caras apareciam. Então, começa a outra partida. Ah... Valeu. É... Se eu conseguisse pular aquela janela... Vou mostrar aqui. Fecha a porta, é! Eu vou trocar minha roupa, ó. Vou trocar minha roupa aqui. Eu não vou. Eu sei que... Se vocês perguntarem como eu ganho isso daqui... Eu vou perguntar. Eu vou falar pra vocês. Tipo, vem uma caixa... Uma caixa aí. Eu abri... Eu abri de primeiro e consegui esse negócio. É, tem que... Tem que ter sorte. Agora eu vou botar mais um pouco. Mais um pessoal. Porque hoje... A gente tem que tentar fazer amizade com alguém. Os caras tem que me responder. Vamos tentar ganhar também, né? Então, bora lá. Eu não uso... Eu não faço vídeo de... Factory, essas coisas. Porque eu não gosto. Não, mas se vocês quiserem que eu traga... Que eu traga, é só pedir. Eu vou trazer. Vai. Será que eu trago? Agora... Vou parar de falar. Vou falar com... Bora lá. Alô? Alguém me escuta? Alguém? Também fala comigo. Me escuta alguém? Por favor, alguém fala comigo. Alguém tá me escuta? Me escuta? Me escuta alguém? Ah, finalmente alguém falou. Bom... Eu estou. O PQD está te ouvindo. Eu estou. Caraca, velho. Que barulho é esse aí? Bora cair na Brasília. Tá vendo? Aqui, Brasília. Aqui, Brasília. Afegre de novo, velho. É horrível, aí. Aí tem um outro modo. Tá bom. Eu estou Eu estou aqui, ó, PQD Estou te ouvindo Pode falar o que quiser Estou te ouvindo Eu estou aqui, ó, PQD PQD, está te ouvindo Eu estou PQD, está te ouvindo Mas eu ignorei a amizade do cara Cadê ele? Ué, a senhora é nele Eu estou falando Eu estou, velho Estou te ouvindo Mais um, mais um Velho, derrubei Depois Ó, tem que ver Onde eles estão Alguém me protege aqui Eu vou personalizar Ó, gente Ó, gente Alguém está me ouvindo Ó, daqui resiste muito O que é tiro O que é isso? O cara está puto, hein Aí está chegando E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.